Já guardou o negócio do açaí, Guilherme? Não, tudo me deu. Onde tu vai levar? Tá lá em cima, tá ali, ó. Vai! Bora! Onde tu vai levar? Chega! Tem que levar os bolsos. A gente vai levar uma bolsinha na mão. O que é? Tem coisas que... Se não, irmão, eu quero só ver. Você pegar o meu olho, não? É. Bom que o Rafael vai levar a gente na rodoviária, né? É. Pai... Estou louco. A gente vai levar a gente na rodoviária. É. Aí. É... Você vai levar a gente na rodaviária? Isso é bem, senhora. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá.